Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. O que nós estamos vendo hoje no Evangelho é o esforço, a tentativa, a busca de um homem que quer ver Jesus, que quer se encontrar com Jesus. Na verdade, o seu primeiro objetivo, a sua meta interior, com toda a humildade que este homem tem, é apenas conseguir ver Jesus. E você veja o esforço que ele faz. Ele sobe em cima de uma árvore, ali se coloca para tentar enxergar Jesus. Mas mais do que tentar enxergar Jesus, este homem foi enxergado por Jesus. Ele foi visto por Jesus. Zaqueu, antes mesmo que você subisse nessa árvore, eu já te conhecia. Sabe, meus irmãos, Deus leva muito a sério o esforço de cada um de nós, a luta, o empenho de cada um de nós, para que possamos enxergá-lo, para que possamos de fato buscá-lo. Porque antes mesmo de fazermos o esforço, de darmos passos para buscarmos o Senhor, o Senhor já está nos buscando, nos procurando há muito tempo. Agora, o que me preocupa e preocupa o coração de Jesus são as nossas situações cômodas. Quando de fato nos acomodamos, nos conformamos do jeito que estamos e não temos a sede da busca. Muitas pessoas estavam ali ao redor de Jesus. Mas alguns buscavam apenas a cura, o milagre. Não, Zaqueu buscava ver Jesus. E buscar ver Jesus não é em busca das novidades que Jesus pode trazer. Trazer uma cura para mim, trazer a necessidade material que eu tenho. O que eu precisava era de Jesus. Jesus que, uma vez quando nós o vemos, quando nós o olhamos, Ele olha para nós. Aí sim, Ele nos cura, nos abençoa, nos liberta da situação de escravidão ou de pecado que estejamos vivendo. E como Zaqueu, este homem que cometeu tantas atrocidades, roubou demais, era cobrador de impostos. Você sabe as salcatruas que essas pessoas realizavam e realizam até nos dias de hoje. Mas ele não quis ficar mais no roubo ou engano. Ele deixou-se iluminar com Jesus. E é por isso que Jesus está na casa de Zaqueu. Porque Zaqueu abriu as portas do seu coração para receber o Mestre. E aqueles que ficaram incomodados, começaram a murmurar, dizendo, esse homem vai hospedar-se na casa de um pecador. O Senhor quer se hospedar na casa de qualquer pecador que se abre para o seu amor misericordioso. E não importa o tamanho do pecado, não importa o que essa pessoa tenha feito, não importa que tipo de vida ela tenha levado. O importante é que Jesus, com amor, com o que Ele nos ama, Ele quer se hospedar. E é um hóspede que vem para, não é para condenar, não é para julgar, não é para jogar na cara que vivemos isso ou aquilo, mas é para nos libertar. É para tirar da situação em que nos encontremos, da situação em que está a nossa vida, para que a nossa vida seja modificada, transformada por esta presença amorosa de Jesus no meio de nós. Por isso, eu digo a você, permita que Jesus entre na sua casa, entre na sua vida, mas entre para valer, entre para fazer diferença, entre para fazer justiça dentro do seu coração. Porque Zaqueu, a partir desse dia, não foi mais o mesmo Zaqueu. Primeiro, ele fez questão de reparar as injustiças que cometeu. Quis e fez questão de dividir os seus bens, reparar quem prejudicou. Quando Jesus entra na nossa vida, nós não temos uma atitude simplesmente passiva. Nós vamos reparando, costurando com a graça de Deus, os erros, as coisas que nós cometemos na vida, o perdão que precisamos buscar, o perdão que precisamos dar, as injustiças que cometemos. A luz de Deus entra dentro de nós e nós somos capazes de reconsiderar opiniões, situações, relações, coisas que nós muitas vezes nos fechamos e enxergamos apenas de um jeito. Jesus entra na nossa vida para iluminar o que está ao escuro e fazer diferença na vida de cada um de nós. Permita que hoje mesmo o Senhor entre na nossa casa, entre no nosso coração, por mais sujo, por mais pecador, por mais santos que muitas vezes achamos que somos. Mas tem tantas situações escondidas que quando Jesus chega, ele ilumina, ele faz toda a diferença. Deus abençoe você.